Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Horizon 4B The West. Vamos continuar aqui no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo anterior aconteceu bastante coisa, foi insano. Se vocês não assistiram, corre lá, assiste, que foi muito, muito da hora. Bom, agora aqui a gente vai ter que seguir lá para a base novamente. Vamos ter que encontrar com o pessoal lá. A nossa missão agora é essa aqui, singularidade. Após decidir o destino do Senef e garantir a cooperação de Silence, Eloy precisa convocar seus aliados e se preparar para a luta. Provavelmente pessoal, vai ser a última luta nossa agora, hein? Vamos partir aí com tudo para a batalha final. Show de bola, hein? Bom, eu fiz algumas missões secundárias aí, igual eu já vinha fazendo, né? Para a gente poder dar uma melhorada aqui nos equipamentos da Eloy. Eu coloquei alguns pontos aqui, que estavam sobrando ali nas nossas habilidades. Aqui no inventário, eu acabei ganhando aqui uma armadura nova e uma missão que eu fiz. Essa aqui, ó. Escaladora Celeste Tenefe. Tá? Vamos seguir com ela por enquanto. Achei ela da hora. Bom, aqui também no nosso inventário de armas aqui, ó. Eu dei uma organizada, coloquei algumas armas novas, que a gente já tinha, né? É claro. Coloquei aqui, ó, os lança-virote, que eu acho que vai ser importante se a gente for seguir para a missão final mesmo, né? Ele é bem forte e a gente quase não usou ele, né? Tem aqui o de choque, o de gelo e o de plasma, que a gente não tinha. E aqui eu também coloquei os estilingues, ó, que são muito bons, né? Eles disparam umas bombas explosivas aí, ó. Tem esse aqui de fogo, tem esse aqui que é explosivo, que é muito bom. Tem o de enxarque, que a gente também não tinha. O de ácido, né? Que é muito bom, sempre tá usando. E esse de fogo também. Eu não consegui colocar o de gelo aqui, porque esses aqui já entra um só entre os três, mas tá bom. Aqui é as mesmas armas e vamos lá. Vamos seguir aí, pessoal. Olha a nossa armadura nova aí. Show de bola, hein? Da hora. Diferente. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver para onde é. Para cá. Aí, a saída aqui, ó. Bom, aqui fora, ó, tem uma fogueira bem ali, ó. Mas, vamos aí com a nossa máquina voadora nova aqui, ó. Que é show de bola. A gente quase não usou ela no vídeo anterior, né? Que a gente conseguiu. A gente conseguiu ela em uma missão aí, uma missão principal, né? E a gente quase não usou, porque foi direto para a missão. Mas ela é muito da hora. Show de bola. Provavelmente com ela agora a gente vai poder subir nas montanhas. Nas montanhas altas, que a gente não conseguia subir. Da hora. Muito bom. Bom, vamos para essa fogueira aqui na frente, ó. E daqui a gente faz uma viagem rápida, né? Achei essa máquina aqui. Show de bola. Muito boa mesmo. Deixa eu ver onde está a fogueira aqui. Cadê essa fogueira? Ué, passamos por ela. Está aqui, ó. Bom, vamos para o lado dele aqui, ó. Já vamos descer aqui. Aqui a gente já faz uma viagem rápida, né? Estava bem longe ainda. Vamos lá. Beleza. Vamos entrar aqui na base. E seguir aqui com a nossa missão. Aí, chegamos. Beleza. Aê, o senhor sabe que o chão está aqui. Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri. Hum. Não sabia o que vai ser com ele. Aí, mandei esperar no seu quarto. Ótimo. Obrigada. Beleza. Olha ele aí. Olha a Silence. Resolveu das caras, né? Eu abriu uma porta sem mim. Hum. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Inês. Tem razão. Eu te devo. Uma lança na goela por ter me enganado de novo. No centro de testes Hades. E caramba. Você não me chamou para uma vingança assim? Vai brincando com a Eloy, vai. Eloy é braba, velho. Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela já está a caminho. Obrigada. Bem na hora. Até sei quem é, né? Não sei exatamente como entrar na base. Mas ela sabe. Olha aí. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. Hum. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quero uma demonstração. Ai, caramba. Esses dois aí, hein? Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ficou bem grandinha essa arma aí, hein? Onde vai com esse tromboio nas costas? Ah, não. Você antes. Beleza. É... Vamos abastecer aqui. Deixa eu ver se precisa reabastecer. Ah, beleza. Vamos lá. A gente tem que ir pra lá, né? Ah, é onde ficava a Gaia. Lá que a gente vai se reunir com o pessoal. Deixa eu ver. Ah, tem aqui, ó. Tem mais suprimentos naquele baú. Show de bola, Eliminei. Muito bom. Olha aí. Recursos nunca é demais, né? Sempre é bem-vindo. Vamos ver aqui pra cá. Vamos lá. Vamos reunir o pessoal aqui. Pra gente seguir com a missão. Melhor eu juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer. Mas será que tem algo que eu deveria fazer antes? Hum. Não, vamos lá, né, Eliminei. Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Show de bola. Olha. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta. Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso pra invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda. Sei não, hein. Pode mostrar a base. Essa Tilda aí, ó. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação. Militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar... A esse ponto. Despercebidos. Como? Exatamente. Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa a estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Sim. Principalmente de Gerard e Eric e dos outros. E também... Se eu tirar os escravos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones Espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Vamos saber na hora certa. Cadê a regala? É isso. Nos reuniremos antes de partir. Ah, tá ali, ó. Não tinha nem visto ela. Onde há um ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Vamos lá. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Isso aí, Eloy. Olha a cara da Tilda. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base. Que se chama Regulador. Aqui. Quando a gente entrar. Quero que vocês se separem dos outros. E destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso. Depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Zeniths. Como? Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou para trás. Ela sabia fazer isso. Tenho certeza. Tudo bem. Mas... Por quê? O que eu estou tentando fazer? Procure informações sobre os Zeniths. Algo que a Tilda não falou. Hum... O Sarlene está certo sobre uma coisa. Não dá para a gente confiar muito nela. É, não é mesmo? Não dá para a gente confiar muito nela. Cuida bem dela. Ok? Com a vida. É, até a Eloy está com o pé atrás com a Tilda. Vai saber, né? Ok. Daqui a pouco vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como está todo mundo primeiro. Vamos lá, Eloy. Bom... Não sei se eu quero falar com o pessoal aqui, não. Deve ser... Deve ser as mesmas coisas de sempre. Deixa eu ver. Fala, Zo... Nós estamos prontos para nos reunir no ponto de encontro. Enfrentar os Zeniths não vai ser fácil. Nada do que faz é fácil. Pelo menos... Agora sabe que não está sozinha. Obrigada. Bom... Eu também queria dar isso a você. Por ter ajudado as deusas-raiz. Sonora está muito grata. Obrigada, Zo. Você merece muito mais por tudo o que fez. Que o solo sob seus pés sempre floresça. Ah... Eden? Hum... Isso aí foi uma missão que a gente fez. Que a gente ajudou ela. Bom, os Zeniths. A gente já viu as deusas-raízes. Isso aqui foi uma missão que a gente fez. Que a gente ajudou as deusas-raízes. A ser restauradas. Bom, é isso aí. Eu já vou. Eu te aviso quando estiver pronta para ir para a base. Antes de ir... Tem um favor que eu gostaria de pedir. O que é? Deixou este foco sobre meus cuidados. E me deu o maior propósito que um utaro poderia ter. Caso eu não sobreviva... Eu gostaria que fosse você a enterrar o meu cemiteiro. Por nós duas. So... Acho bom ficar viva para fazê-lo. Vamos focar em todos voltarem para casa. Ok? Isso aí. Bom... Vamos ver aqui o Erend. Eloy? A reunião não é perto da base dos Zeniths? Sim. Eu só queria ver como está todo mundo antes. Finalmente chegou a hora. Nunca imaginei que estaria numa missão para eliminar um bando de imortais. Das Estrelas. Já posso ouvir as canções de bar. Queria que você me ajudasse com o assunto. É sobre os rebeldes Tenekfi. E também tem a ver com os Oceran. Sério? Isso não parece bom. Como é que eu posso ajudar? Ah. Bom, vamos seguir, vai. Acho que já vou andando. Te vejo no ponto de encontro. Com o martelo em mãos. Conto com você como sempre. Isso aí, Erend. Show de bola, velho. Bom, tem um... Precisa de alguma coisa? Não, vou falar com você, não. Bom, vamos seguir, né? Já pegou os kits daqui. E... Pensando bem, nunca jogamos o ataque das máquinas. Vamos embora. Ah, não. Vamos embora. Seguir com a nossa missão. Vai até o ponto de encontro. Caramba, longe pra caramba. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma fogueira aqui? Não. Ficou do outro lado. Mas tem uma aqui, ó. Daqui a gente pode... Seguir. Deixa eu ver. Aqui não dá. Aqui é tudo local desconhecido. Também. Abrigo desconhecido também. Nossa, todas as fogueiras desconhecidas. A gente pode seguir pra cá, né? Vamos lá. Daqui a gente pega o nosso pássaro aqui, ó. A gente pega o nosso pássaro e segue. Rapidão. Rapidão. Opa. Rapidão a gente chega lá. Bem longe. Bem longe, né? Bem mais fácil aqui com essa máquina. Que da hora, hein? Olha o tamanho dessa máquina aqui. Gigante, velho. Nós chegamos, hein? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o nosso ponto de encontro. Esse é o ponto de encontro. Melhor resolver todas as incertidências antes de chamar o pessoal para atacar a base dos units. Bom. Chamar companheiros. Bom, tá tudo em ordem aqui. Vamos lá. Ao prosseguir, além desse ponto, você não poderá sair da singularidade. E o mundo aberto não estará disponível durante a missão. Olha aí. Bom. Vamos lá. Vamos seguir. Chamar os companheiros. Sem retorno, deixar como está. Vamos chamar os companheiros. Atenção, pessoal. Já estou no ponto de encontro. Hora de resgatar a Beta e a Gaia. É isso aí. Agora é tudo nada, velho. Estamos a caminho. Olha quem chegou aí. Cadê os outros? Estão logo atrás. O cabeção aqui não quis saber de viajar com o bando. Todos aqui? Então vamos lá. Vamos lá. A galerinha está pronta. Olha aí. Uma antiga rota de fuga das ruínas que ficam na ilha. Quando eu notei que ela atravessava todo o corpo d'água, imaginei que podia ser útil entrar e sair despercebida. Então ocultei de todos eles. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vai ser primeiro, minha filha. Sei não essa mulher, hein? Quem der, houvesse um caminho menos pungente para entrar nessa base. Concordo. Uma regala. Bom, por enquanto está caminhando, né? Lá é a torre de lançamento. A planície tem pouca proteção, então o único caminho viável é por aqui. Terá drones espectro de guarda. E mais podem ser mobilizados daqueles hangares. Hum. Tá certo. Que beleza, hein? Alba, Kotalo, com vocês. Aonde eles estão indo? A um lugar importante. Erend, vem comigo. Vocês aí? Subam, se precisarmos de fogo de supressão. Tática inteligente, acho eu. O que ela fará? Há um sensor perto daqui. Se eu o hackear, consigo interferir na rede e manter vocês indetectáveis. Mas por pouco tempo. Então vamos em frente. Mais uma coisa. Abri o canal pra Beta. Só de áudio. Eloy. Estamos aqui. E vamos buscar você. Já sabe o que fazer, né? Contanto que faça a sua parte. Pode deixar. Até logo. Fique bem. Isso aí. Vamos lá. O Kotalo ali tava com um braço. Tava com o braço dele, né? A prótese. Vão à torre de lançamento o quanto antes. Farei meu melhor pra ocultar nossa invasão. Não sei se vocês viram ali. Aquela ali é uma missão que a gente faz também secundária. Que ele acaba conseguindo fazer uma prótese pra ele ali. Pra ele usar no braço, né? Bom, vamos lá. Vamos já pegando uns kits aqui, ó. Pegando aqui uns recursos. Já que tá aqui. Fácil. Vamos lá, hein. Espectros adiante. Xiii, mas já? É mesmo. Companhia. Vem comigo. Melhor usar qualquer coisa menos fogo. Ácido. Ácido e plasma. A outra de outro. Beleza. Vamos usar ácido aqui, né? Só que isso aqui tá carregado. Nem sei, hein. Tá bom. Calma aí, gente. Não. Não era isso, mas tá bom. Caramba, vai. Caramba. Caramba. deixa eu ver aqui olha aí testar isso aqui né nossa velho o caramba era ela ela eu e algo estamos chegando no regulador a gente se fala é vamos usar esse ácido aqui que é mais forte cadê o filho da mãe você é louco veja que ele fez de matar em o louco como sabia que tava aqui ae caramba velho o bichão forte hein boa vamos lá caramba velho bichão duro na queda hein esse negócio aqui é muito lerdo deixa ele carregado aqui já vamos pegar esses itens aqui e e esse aqui e e vamos lá e 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 Queria ter um plano azul, vou inventar outro jeito de atravessar. Cadê você, meu filho? Acho que é pra cá, né? Rapaz, esses bichos são difíceis de... Difícil de destruir esses bichos, hein? Outro espectro. Evitar ou lutar, você decide. É verdade de tempo usar fango. Vamos lutar, né, meu filho? Só tem um só? Se tiver só um... Caramba, velho! Não. Não! 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 Aê, Eloy! Ah, parece que a azul tá dando o que gosta tirando do alto. Ah, tá indo já. Opa! Já era. Até que esse foi fácil né. Até que esse não foi difícil não. Vou pegar uns recursos aqui e vambora. Boa! Ahn... É, queria que é pra lá né. Já cansou? É. Beleza. É isso. Arranca essas coisas. Agora consigo passar pelas eras. Agora sim. Eu vou deixar aqui. Não há cerveja, mas é. Eles do espectro estão divertidos. A gente cuida desse Eloy, siga em frente. Beleza. Valeu. A carcaça de hábito em testade pode servir de ponte. Odeio hábito em testade. Mais uma morte. Até que é bem útil. Opa! Para cá. Lembra dos bons tempos. Em que a gente só se preocupava com a destruição de Meridiana. Sabe em vez de cuidar do mundo todo. Ah, é. Bons tempos. Ah, mais aqui né. Que beleza. Que beleza. Ah, mais espectros. Hum. Boa pra casa. Não, vou sofrem gosto com fogo. Caramba, velho. Tem uns par dele aqui, hein. aqui. Deixa eu ver se consigo dar algum dano em algum aqui de meio de boa sem eles verem a gente. Vamos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meu filho. Brincadeira, hein. Vamos ver se ele vem aqui. A gente vai atacar ou não? Vamos. Vamos, claro. O bicho não vem não, velho. O bicho esnobou minha pedrinha. Olha aí, ó. O bicho não tá nem aí. Você não vai ganhar essa luta, tranqueira. Brincadeira, hein, gente. Olha aí, Eloy. O louco, tem um aqui. Caramba, velho. Não. Muito rápido, velho. Olha isso. Caramba, velho. Nossa senhora. Meu deus, velho. O louco, é tacanagem Ah velho Aí Boa Ih, isso é tão rápido Caramba Caramba Boa Beleza Caramba, esses bichos são difíceis de derrotar Você tá louco Vamos pegar os recursos aqui Vou pegar aqui para poder repor Porque olha Vamos Melhorar nossa vida aqui E vamos seguir Vamos lá, Erend Tem que usar mais essas bombas que tem no Aqui no cenário Essas daqui Eu esqueço de usar Vamos lá Por aqui Mais lá Mais máquina Parece que o pessoal tem tudo sob controle É, vamos seguir então Bom Para onde vamos agora Será que é por aqui? Não Queria subir aqui É isso Explodam o regulador Um momento Vou acender as cargas Ah, por ali Oh, filho da mamãe Boa Já era Vem Sobe nisso aqui Bom O que você fez aí, Erend Por aqui, né Chegamos Caramba, velho Nossa, velho Você é louco Isso não depende de mim Impossível enfrentar tudo isso aí Tempo que nós não temos Anda, beta Anda, anda, anda O que é aquilo? Pegá-la? Ah Isso mesmo Show de bola Você chamou a atenção deles Isso sim, hein Engenhoso Fazer a beta engenhar o efesto na matriz de impressão da base Que é mais rápida e poderosa que qualquer caldeira E agora ele pode produzir máquinas do jeito que quiser Hum Bora, bicho pega, velho Esconde aí, Lore Bora Vamos à torre de lançamento antes que esse lugar vire uma zona de guerra Sua manobra, embora sagaz, implica que efesto escatrou da contenção Certamente ele vai voltar à rede dos caldeirões Já pegamos ele antes Pegamos de novo Ou dar um jeito de replicar suas funcionalidades Com um banco de dados Apolo Hum 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 O que pedregulho O que pedregulho O que pedregulho É, no pod選 symmetric Vou pegar umas ervas aqui para repor, né Porque, olha Não, porque desse jeito seria fácil poucos A idade Não Cuidado Cuidado oi a zoe careca estão lutando com outros espectros acho que eles é um fraco que saldo em passamos para a direita eu acho para cá né e agora para a esquerda para cá ó peraí, deixa eu pegar aqui ó estou indo, estou indo deixa eu só pegar os recursos aqui caramba caramba você está louco vai vai vamos não quer bastante ae deixar carregado isso aqui já se a gente precisar voa esse é o caminho esse é o caminho uma arminha aqui ó ô louco está lá nessa chama velho bom acho que é por aqui né e ae zoe olha só toda essa tralha espacial vamos vamos para cá agora vamos para cá agora vamos lá rápido e agora e agora ela aí ae regala boa isso aí hum nossa ferrou ferrou para regala que a regala retorne em paz ao ciclo por favor paz é o que ela menos queria pelo menos ela morreu como queria e não como sua marionete o esquecimento não discrimina deixa eu ver deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah to meio longinho ainda hein mais ou menos mais ou menos nossa tudo destruído aqui hein olha caramba o bicho pegou aqui hein para cá para onde que é para cá para cá a gente tá pegando lá velho hum chegou a galerinha ah então são vocês causando toda essa confusão o bichinho da tio hum e agora é hora hein não não se mexa agora é hora de mostrar para quem que veio somos invencíveis ah sei vocês não passam de pernas entrando pelas rachaduras do porão um momento mais mas talvez vocês vivam caso entreguem a tio eu acho que ficou claro que ela abdicou da parte dela na nossa operação para sempre ah pronto não nadinha ok muito bem pessoal fogo neles errou velho ó toma ó hum e agora era para ficarmos com medo caramba velho pegou geral ó ó ó e agora olha agora já era meus filhos agora quero ver quem é imortal aí o gerard não pode escapar leva pouco tempo para poder preparar a nave e decolar então ele vai poder levar a beta e a gaia em órbita para odisseia bem longe de nós temos que passar por ali não vejo outra opção então vamos abrir caminho pronto vamos lá vá para o topo resgate gaia eu cuido do gerard isso aí isso aí da hora velho atravessamos preciso chegar no alto da torre e libertar a beta e aí é a morre máquina lixo hum desculpa por isso vamos ficar bem se a alva se apressar eu tô quase dentro da rede só faz o melhor que puder vamos já equipar aqui ó Porque vai que a gente precisa, né? Show! O que é isso aqui? Nada? Vamos lá! Tava demorando, hein? Tava demorando, velho! Vamos lá! Vamos resolver isso aí, então! Esse cara é chato, hein, velho! Esse é chato, hein, meu filho! Fogo! Fico louco! Bom! Vamos nisso aqui, ó! Caramba, velho! Vou! Pelão! Vou acabar com você! Você não tem chato! Nossa, velho! O cara é muito chato! Olha isso! Nós fomos feitos, meu Deus! Você não é nada, tem o seu escudo, né? Caramba! Rescerta logo! Vou acertar ele, velho! Calma aí, ó! Eu tava esperando por este momento! Ô, louco! O cara é muito chato, velho! O cara é muito chato, velho! A hora do treino já acabou! Olha isso! o cara não faz nada nele acabou nossa vida aqui e aí e aí Boa! Toma a vida, Eli! Iis! Oh, mudou! Oop! 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 Ah! Oop! Caramba, velho! Toma! Você é louco, velho! Você precisa disso! Capelão, velho! Não sei onde se esconder! Ah, tá quase! Você vai cair, garota! Já falta pouco! Aê! Você é louco! Bicho é apelão, velho! Quase tinha esquecido! Caramba! Você quer sentir dor? É, então vai! Toma! Pronto! Tá aí sua dor, meu filho! Tá aí sua dor, meu filho! Boa! Caramba! Acabou com nossas... Dá pra fazer mais? Não! Que beleza, hein! Vamos... Vamos... Aumentar aqui nossas coisas! O que a gente gastou... O que a gente gastou... Espero que tenha... Espero que tenha alguns recursos pra gente pegar no... No caminho... Parece que... Parece que as máquinas e os espectros quase exterminaram uns aos outros... O que foi isso? Eloy, o Gerard ativou a salvaguarda de autodestruição na matriz de pressão... Ele está assumindo o controle de vários sistemas... Incluindo o elevador? Temo que sim! Ele restringiu o acesso ao topo... Você vai precisar... Não, velho! Não, Eloy! O que que você fez? Tentei ativar o... O planador, mas... Não deu! Brincadeira, hein, Eloy! Caramba! Tem que fazer aqui tudo de novo, ó! Tem que fazer aqui tudo de novo, ó! Fazer uns esse aqui também... Pô, sacanagem, hein, Eloy! Se ter caído lá de cima... Vamos ver o que tem aqui em cima... Ah, tem umas caixinhas aqui, ó! Boa! Tá vendo? Até que não foi ruim a gente ter caído, não! Melhor pegar o elevador! Vou pegar ela, ó! Estou pegando a caixinha aqui só! Até aqui não foi ruim não de ter caído, não! Pelo menos a gente achou... Uma caixinha aqui... Coitada aqui também, né? Olha aí, ó! Mais recurso aqui... A gente tem que repor os recursos que a gente gastou, né? Tem jeito! Mais um aqui, ó! Boa! Agora vamos! Vamos! Vamos que vamos, Eloy! Vamos lá! Sem cair agora, hein, Eloy! Estão lutando, ó! Eloy! O Gerard ativou a salvaguarda de autodestruição na matriz de pressão! Ele está assumindo o controle de vários sistemas! Ali, ó! Temo que sim! Ele refletiu o acesso ao topo! Você vai precisar escalar a partir de lá! Preciso ir! Quase consegui pegá-lo! Boa! Deixa eu ver pra onde vai aqui agora! Aqui, ó! Não! 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 É... É... E aí sim, Eloy! Opa, Eloy! Oi, Eloy! Por que você largou, minha filha? Meu deus, vamos de novo E quanto aos 100? Mortos, eu acho A sua disse que matou o Eric Muito bem Obrigada Só devem ter restado a Tilda e o Gerhard então Eloy, ainda está aí Ouça, eu entrei na rede, mas foi só por um instante antes de ser bloqueada Achei um monte de planos de voo e trajetórias Como se os limites planejassem partir da terra Isso não faz sentido Eu sei, e tem mais Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nemesis Ou seja o que foi, os limites têm medo Alva? Alva? O que está acontecendo aqui? Talvez a Beta possa me explicar Se ela estiver bem Para cá será? É né Deixa eu ver E agora, ali? Deixa eu ver Deixa eu ver para onde vai aqui agora Para lá Vai. É. É. Isso é. Como vai, ali? É. É. E. não Eloy, oh Eloy meu deus pela séria hein Eloy deixa eu ver aqui não Eloy, sem cair Eloy deixa eu ver essa caixinha aqui aqui sobe Eloy uma caixinha boa mais uma caixinha vamos lá chegamos eu acho ah achamos a beta você tá bem? olha eu sei que não tá fácil pra você mas precisa me ajudar a acessar a rede dos inits preciso ver os arquivos deles alguma referência ao termo Nemesis ok vamos ali os sistemas caíram em toda base sendo assim não vai ser difícil pra ah sim, Nemesis aqui tem alguma coisa no espaço ela está seguindo os inits pra terra olha, vetores de fuga a alva tentou me alertar sobre isso a alva tentou me alertar sobre isso os inits não planejam ficar aqui é alguma espécie de máquina ou me chame delas a assinatura energética é astronômica Eloy, acho que não foi um desastre natural que destruiu a colônia zinit em Sirius foi essa coisa foi essa coisa a terra não é um novo lar é só uma parada tão fugindo nossa cara já era e agora e agora hein? vocês andam ocupadas e você anda mentindo Nemesis o que é isso? somos nós as mentes da Farsinit ou suas cópias corrompidas vivendo em Sirius mas alguns colegas meus queriam muito mais que a imortalidade física e eles queriam transcendência digital uma forma de enviar a mente a qualquer ser orgânico ou mecânico Nemesis foi um experimento em busca desse fim abandonado, mas nunca extinto um imenso catálogo de nossas memórias, emoções e preconceitos se infectando e ele destruiu sua colônia? notamos que era senciente apenas quando escapou do confinamento ele tinha o que precisava das nossas memórias protocolos de segurança especificações senhas mestras ele hackeou tudo antes que percebêssemos então invadiu as instalações de impressão para assumir a forma de máquina que desejasse e nos exterminar por quê? imagine ser aprisionada sozinha por décadas com apenas ecos doentios e megalomaníacos como companhia sim sim o sinal de extinção que acordou ao Hades não foram vocês Nemesis fez isso finalmente você percebeu e quando isso falhou ele partiu de Sirius para acabar com tudo ele mesmo por isso nós vamos fugir para um planeta na órbita de uma estrela qualquer onde ele não consiga nos achar com a Gaia para poderem criar um novo mundo esse é o plano ainda é a terra vai acabar Eloy Nemesis não vai permitir que nenhuma forma de vida floresça nela mas o sonho da Elizabeth viverá virá comigo para as estrelas e com a Gaia criaremos um novo mundo juntas onde aquela monstruosidade não nos achará ok ele vai lá e embora não amei a Elizabeth mais do que entenderia hum eu a abandonei para que morresse com o resto da humanidade um pecado que me atormenta há um milênio agora ela está aqui novamente não uma cópia inferior mas sem dúvida sua melhor versão eu não estou pedindo você vai me acompanhar isso pode parecer cruel mas vai me perdoar em alguns séculos não pode me obrigar Tilda seu escudo se foi é eu tenho alvo superior espectro prime venha ferrou velho desista Eloy eu vou vencer nossa velho que que é isso você é louco agora ferrou hein Eloy por que será que você está se segurando para causar algum dano ácido meu deus meu deus nossa o bicho é forte hein a idade da pedra ou da criminologia que é louco ah velho calma aí calma aí sai corre corre iniciar ataque boa estou mais ácido aí minha filha posso mirar na placa de ouro que placa de ouro esse espectro foi projetado que existia mais que isso ah os outros outros são vulneráveis espera aí Eloy vou ver mais uns ácidos aqui ai eu sabia que você não queria me ferir nossa nossa velho o caramba velho eu existo você não vai me levar Tilda Vamos usar aqui o nosso poderzinho Boa A munição elemental está danificando as placas de ouro A idade da pedra contra a tecnologia Caramba Eu sabia que você não queria me ferir Cadê Elo, levanta Ah, cara A blindagem já era Ah, levanta Eloy As placas de ouro são vulneráveis à munição elemental Caramba Acabou a vida, velho Eu resisto Você não Não vai funcionar, Tilda O Eloy demora para levantar, velho Tem hora Olha aí, Eloy Por que será que você está se segurando? Tinha uns negócios, umas caixas para a gente pegar aqui Só não sei aonde Esse espectro foi projetado para resistir a mais que isso Eu sou a sua única chance de viver, Eloy Só mais um pouco Nossa, velho Nossa, velho Por que será que você está se segurando? Olha aí, Eloy Caramba, velho Caramba, velho Um pouco Boa Foi Caramba, velho Deu trabalho, hein Já era, Tilda Ela tentou levar você? Tentou E ela contou sobre Nemesis? Então você também sabia Então Sally sabia Bicho é ligeiro, hein E os dados sobre como contornar os escudos dos Zilids O que fiz para criar o exército foi com base nesse conhecimento Para chegar aqui neste momento E não era mais fácil me contar? Ora vamos, Eloy Você é a última pessoa a ser sensata diante de impossibilidades Quando o Hades me contou sobre Nemesis Vi as peças no tabuleiro e como jogar E naquele mesmo instante Eu soube que era um jogo que você nunca jogaria Que interferiria para salvar os Tenex Eu estava certo, até um ponto Você arruinou meus planos, mas concretizou os seus O resultado foi o mesmo Estamos aqui E chegou a minha hora de deixar este planeta condenado para trás Tomar a Odisseia e o banco de dados Apolo E iniciar um novo capítulo na busca por conhecimento com possibilidades infinitas Você pode vir comigo se quiser Certamente merece seu lugar Diferente de Tilda Estendo um convite por vez Vai simplesmente partir? E abandonar tudo? Fica Me ajuda a combatê-lo Pode ser que Tilda não tenha definido bem a ameaça Nemesis não pode ser detido Ele destruiu uma colônia Zinnit altamente avançada em horas Que esperança esta terra primitiva terá? Se trouxer Gaia, não estará abandonando a vida Estará salvando a semente do novo mundo Bem como fez Elizabeth Foi a decisão que ela tomou O sacrifício do presente pela esperança do futuro Se ela estivesse aqui no seu lugar Ela embarcaria na nave Achei ela Ela está bem? Ainda está de pé Graças aos 10 Adeus Silence É isso aí Fazer o que né? Ela parece bem Ela parece vitoriosa Como sempre Eloy Você conseguiu Pelo menos não morreu mais ninguém né Aonde ele vai? Ao lugar mais longe possível Ah Tem certeza? Hum? Ah, fica é Aí sim Vão precisar de toda a ajuda que puderem conter Da hora velho Alguém aí quer uma bebida? Não se for aquela sua cerveja Contento-me em dormir Excelente ideia Ah, espero que seja o fim dessa vez Acho que não Da hora hein? Temos outra batalha pela frente Elisabeth Muito diferente Da que você travou Não se trata da tênue esperança de criar um novo mundo Mas sim de preservar o que nós temos Meus amigos têm uma nova missão Rodar o mundo Em busca de ajuda E eles já partiram a galope Acho que é porque Eles sempre souberam de algo Que eu só comecei a entender agora Que as pessoas desse mundo Têm a força Pra enfrentar qualquer batalha A regala Acho que é né A habilidade De resolver problemas Olha os caras Um pessoalzinho lá da ilha A coragem Pra superar obstáculos E a resiliência Pra se erguer Depois de cair Hum Show de bola Olha aí ó Essa batalha Vai ser mais difícil Do que tudo Que nós já enfrentamos Mas eu sei deixar o medo de lado Porque pela primeira vez na vida Eu sinto que não tô sozinha A Gaia Retornou É pessoal Chegamos ao final de Horizon Forbidden West E no final aí Mostrou mais Uma Nova ameaça Nemesis Show de bola Jogo tá Lindo Gostei demais Pessoal Jogar esse jogo O primeiro já foi O primeiro já tava bom demais O jogo tava show de bola Esse aqui então Tá espetacular Gráficos lindos Dublagem perfeita Jogabilidade Os gráficos então Nem se fala Show de bola Queria ter trazido pra vocês aqui As As Não só as As missão primárias né Ter trazido também as missão secundária Foram show de bola também as missão secundária Muito boas Mas É impossível né Trazer Em vídeo aqui No Youtube pra vocês Mas A gente conseguiu trazer todas as Missão primárias E foi show de bola Bom galera Quero agradecer aí a todos que Acompanhou a série aqui comigo Gostei demais de jogar aqui com vocês Muito bom mesmo o jogo A história aí A história aí de Horizon Forbidden West Show de bola Bom galera Espero que vocês tenham Curtido aí a série Se vocês puderem deixar o like aí Inscreverem no canal aí Pra não perder as próximas séries que Que vai vir aqui pro canal também Tem aí God of War 4 God of War Ragnarok né Continuação de God of War 4 Que já estou atrasado Que já estou atrasado aí pra trazer Aqui pro canal Mas logo vai ter a série aí E também Ano que vem aí Já tá aí também Vai ter Resident Evil 4 Remake Que também Vai ser show de bola né Bom e é isso Eu vou Vou cortar aqui os créditos Porque eu acho que vai demorar bastante né Até chegar ao fim E Vou ver aí se tiver alguma cena pós crédito Eu trago e deixo aqui pra vocês no final Bom então é isso pessoal Mais uma vez aí Agradeço de coração a todos Que acompanhou a série aqui no canal comigo E é isso aí Valeu pessoal Um grande abraço E até mais Bom pessoal Assisti aí A parte de crédito Todinha E não teve Cena pós crédito Tá Bom Parabéns por derrotar a ameaça Da Fire Zenit Fique à vontade Para continuar explorando E concluir missões E atividades inacabadas Você também pode iniciar Um novo jogo mais A partir do ponto De partida De novo jogo mais Na base Obrigado por jogar Equipe Horizon Bom isso aí Show de bola Bom pessoal Demorou bastante Bastante mesmo A parte dos créditos Ela atravessou aí Um mapa quase todo Em cima do Daquele pastro Da nossa máquina E é isso Vamos finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido E é isso galera Valeu Um grande abraço E até mais Peace Obrigado.